Amanhã, gente, é o grande dia. A gente vai unir todas as forças, todo mundo aqui, unir forças em prol da solidariedade e ajudar a construir sonhos de muitas crianças e adolescentes no Mac Dia Feliz 2019. Nós, da Rede Tambaú de Comunicação, temos um convite especial pra você. Amanhã, eu, o Rafa, toda a nossa equipe, a equipe inteira da TV Tambaú, junto com a galera da Associação Donos do Amanhã e os nossos parceiros, que graças a Deus são muitos, nós estaremos lá no McDonald's da Rui Carneiro. Abraçando essa causa linda e proporcionando um dia de muita diversão pra você que for lá também. Quem vai estar lá com a gente levando muita alegria é a turma da banda Planeta Mágico, a Sofia Cruz, o Palhaço Maluquinho e o Padro Sandro, com o Ministério de Artes. E você aí de casa pode fazer toda a diferença. Você sabe como? Assim que terminar aqui o programa, corre lá na Associação Donos do Amanhã e na Sonho Doce. O endereço tá aí na sua tela. Adquira já o seu ticket antecipado. O ticket custa R$ 17,00. E meio-dia e 45, após o programa Tudo de Bicho, a gente entra ao vivo pra toda a Paraíba. Você pode participar conosco desse momento, assim, muito bacana. Quando você for lá, trocar seu ticket pelo Big Mac. Ou se você estiver acompanhando aí em casa ao vivo, tira uma foto, marca a gente aí, marca o Instagram da TV Tambaú, marca a hashtag TV Tambaú no Mac Dia, porque, olha, vai ser um evento lindo e a gente quer, lógico, vocês junto conosco pra fazer essa festa. Amanhã, né, mais fácil do que você pensa ajudar. Então vem com a gente, compra um Big Mac, come teu lanche delicioso e ajuda. Mec Dia Feliz 2019, oferecimento Açúcar Alegre, por uma vida ainda mais doce. CTV, sua visão, nossa preocupação. Faculdades Nova Esperança, saúde é nossa vida. Matricule-se já, 2106-4777. Armazém Paraíba, preço? O Armazém Paraíba está rasgando. Shopping Tambiá, completo com você. Dental Center, sinta-se melhor, sorria, execute. Negócios Imobiliários, pensou em móvel, pense e execute. A queda de pelos e animais...